Trabalhos, conferências. Professor Ladislau, essa questão da responsabilidade civil das empresas, a criação, o crescimento das ONGs, chamado terceiro setor das organizações não governamentais, pode ser um setor de reeducação da sociedade, de unidade das comunidades? Como é que a importância, professor? Olha, eu acho que está havendo uma mudança de rumos profundos. Nós, a gente passar na peneira o século XX, a gente tinha uma visão simplificada, que a gente estatiza tudo, usa o planejamento para pôr as coisas em ordem, e teria uma classe redentora, digamos assim, proletariado, que resolvia a base política. E tinha outra simplificação, que a gente privatiza tudo, deixa o mercado ir como quer, como hoje com os bancos. E teria outra classe redentora, que é o empresariado. Isso gerou uma situação, hoje, insustentável. Nós temos 3 bilhões de pessoas que estão vivendo com menos de 2 dólares por dia. Não é em média de 2 dólares, de 2 dólares para baixo. 1,2 bilhão estão vivendo com menos de 1 dólar por dia. Isso é gente que não navega na internet, não está inserindo o processo. Ou seja, nós estamos desarticulando todo o processo social no planeta. Tem um número crescente de empresários que não são desinteressados do seu bolso, mas são inteligentes. Pensam mais em frente. Que entenderam que só o lucro não resolve. Você precisa até, inclusive, criar demandas, você tem que gerar um processo de inserção. E gerou-se o conceito de responsabilidade social e ambiental nas empresas. Na realidade, se entendeu que essas duas grandes simplificações do século XX não funcionaram. A primeira, a rua e o sozinha, o muro de Berlim, etc. A segunda, gerou desigualdades econômicas sociais absolutamente insustentáveis no planeta. Então, a gente está indo para uma outra visão, um norte que tem pé e cabeça. Ou seja, não precisamos ter uma economia, uma sociedade que seja economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. Então, não se trata mais da direita gostar do econômico, da esquerda do social, ou dos verdes gostarem do ambiental. Se trata de articular essas coisas. Eu morei na Polônia, onde tinha um social muito bom e o econômico, que era uma tragédia. Ou nos Estados Unidos, que você tem o reverso. Os Estados Unidos tem boa saúde curativa, mas saúde preventiva é uma desgraça. Se você é pobre nos Estados Unidos... Então, na realidade, é óbvio, a gente tem que juntar as coisas. Essa visão está chegando a um número crescente de empresários. Tanto assim que no Brasil, hoje, você tem instituições como ETHOS, CIVES, que já são organizações de empresários que querem ter uma responsabilidade social mais ampla. A própria visão dessa responsabilidade mudou. Porque, com toda a simpatia, o Banco Itaú, enfim, financia lá uns projetos para as escolas. Se eu comparo os lucros que ele faz praticando uma taxa de juros, que é um pouco obscena, e o dinheirinho que dá para a escola, eu já digo francamente. Melhor ele faça bem o seu papel de banqueiro. Ou seja, se ele pensar o banco como responsável socialmente, ele vai passar a estimular microcréditos, vai passar a estimular pequena e média empresa, vai reduzir a taxa de juros, porque mais gente vai pegar, vai reduzir a inadimplência, com isso vai reduzir os custos de intermediação dele. Quer dizer, ele precisa, de certa maneira, ser socialmente responsável na atividade própria, no core business dele. Essa é a realidade dos bancos brasileiros, de forma geral. De forma geral. É o processo de intermediação financeira que se gerou no Brasil. Então, gradualmente, as empresas que inicialmente achavam que estavam fazendo social porque dava aqui um dinheirinho para a escola, ali para uma favela, começaram a repensar o seu negócio, o seu business, e adequá-lo melhor a uma utilidade social ao respeito ambiental e coisas do gênero. E aí eles descobriram que eles não têm muito conhecimento, muito know-how de como fazer, digamos, atividade socialmente útil. E começaram a procurar organizações que trabalham com a área social. E descobriram o terceiro setor. As organizações de sociedade civil, organizações de base comunitária, e que sabem lidar com o problema social, com o problema ambiental e não têm dinheiro. E essas empresas têm o dinheiro e não sabem lidar com essas coisas. Então, houve uma aproximação natural e a formação de uma filosofia de gestão relativamente nova. Ou seja, não há mais uma classe redentora ou proletária ou empresarial, mas nós temos que articular Estado, empresa e sociedade civil num tripé de articulação, numa visão construtiva, política e econômica, que comece a responder aos problemas. Quer dizer, professor, nessa direção, essa parceria público-privada que se pretende no governo é muito importante. Olha, é o caminho. A gente olha... Nós tivemos uma reunião aqui em São Paulo com o Ove Pedersen, que é um pesquisador da Dinamarca. Ele diz que eles trabalharam lá com o conceito de economia negociada, negociante de economia. Então, a ideia é que não é que a empresa faz o que quer porque são as leis do mercado e o prefeito sai ali tapando buraco, levantando o lixo que a empresa gera ou coisa do gênero. Não, eles se articulam e conversam. É o que, por exemplo, o exemplo que eu dava do Paraná, dos municípios que geram um fórum local de desenvolvimento, onde está a prefeitura, onde estão os órgãos do governo de outras instâncias, mas presentes no município, onde estão as organizações da sociedade civil, as empresas, enfim, o pessoal se junta. Como é que a gente melhorar o município aqui? Como é que resolve aquilo? De certa maneira, é relativamente novo no Brasil a construção de espaços de elaboração de consensos. Nós herdamos uma cultura em que cada um de nós está convencido, identificou quem é o culpado porque esse país não anda. Então, um vai dizer que é tal político, outro vai dizer que é tal banco, outro vai dizer que é aquilo. E a gente pode tomar cerveja à vontade porque, enfim, a gente identificou o culpado e espera que o culpado não vá desaparecer. Nós temos que fazer articulações dinâmicas, renovadas, e com isso não é imitar os outros, mas ver que as coisas que dão certo em diversos lugares é que deve ter alguma coisa interessante. Então, de repente, a gente pode aprender um pouco com a Dinamarca, um pouco com a Suécia, um pouco com a Holanda, um pouco com diversos países. A China, por exemplo, tem 12 anos hoje com uma taxa de crescimento superior a 10% ao ano. E veja bem, na nossa mídia não aparece uma linha sobre a China. Nós temos o Bush todo dia ali, mas a China não aparece. Ou seja, nós temos que aprender com as diversas, não copiar, mas aprender e encontrar os caminhos nossos. Então, vamos lá.